Olá pra você que nos acompanham através do site Lapada. Hoje é dia primeiro de junho, dia da imprensa. Aos nossos amigos e colegas nobres da imprensa matogrossense, os nossos parabéns. Vamos falar de ação policial. A equipe do primeiro pelotão lá de Brasnorte, sétimo comando regional da polícia militar. Após abordar uma F-250 que saiu lá da cidade de Pontes e Lacerda, ao fazerem uma busca minuciosa, encontraram aproximadamente embaixo do banco da caminhonete, mais de cento e vinte quilos de pasta base de cocaína. A equipe da polícia militar lá de Brasnorte gravou e nos enviou esse vídeo falando sobre a ação que aconteceu. A caminhonete saiu de Pontes e Lacerda com destino à região de Brasnorte, norte de Mato Grosso. Mas a polícia agiu rápido, com muita precisão e durante toda a operação foi encontrado aí aproximadamente cento e vinte e nove quilos de pasta base de cocaína no interior da caminhonete. Vamos acompanhar. Polícia militar, sétimo comando regional, primeiro pelotão PM Brasnorte. Na data de hoje, após realizarmos uma abordagem na rodovia MT-170, após fiscalizarmos uma caminhonete F-250 de cor preta vindo da cidade de Pontes e Lacerda. No interior do veículo, dois ocupantes. Após uma revista minuciosa, logramos êxito em localizar num compartimento escondido, abaixo do banco do passageiro, uma quantidade de aproximadamente cento e vinte e quilos de pasta base de cocaína. Polícia militar, servindo e protegendo. Olha lá, Alex, faz a festa aqui. Portanto, você viu a fala dos policiais em mais um belíssimo trabalho lá na região de Brasnorte, tirando aí aproximadamente cento e vinte e nove quilos de pasta base de cocaína que estava nesta caminhonete que saiu lá de Pontes e Lacerda. Rodrigo Oliveira para o site de notícias Lapada Lapada. Aqui a notícia é na hora em que ela acontece. Acesse www.lapadalapada.com.br e fique muito bem informado com as principais notícias de todo o estado de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Até a próxima.